Nós agora em junho acabamos de fazer aí uma renegociação de alguns passivos, um deles relevante que eram obrigações fiscais que nós reparticelamos aí junto à Receita Federal através de uma portaria recente que saiu e isso é um alongamento de dívida, nós estamos falando aí de mais de 100 milhões de reais dos passivos de curto prazo que foram alongados para possibilitar a administração desse passivo adequadamente ao longo da geração de receitas que a gente vai produzir, como eu disse, que é um dos elementos que permitem que o Corinthians produza recursos para cumprir os compromissos. E aí